Meu Deus, olha só ali atrás! Eu acabei de encontrar um casal e uma mulher interesseira! Ah, que casal linda! Olha só, mulher aranha! Você adorou? É isso que você nem viu a piscina ainda! Ai, eu adoro piscinas! Me mostra, me mostra, me mostra! Mas, peraí! Eu quero fazer uma coisa, né? Tô notando alguma coisa estranha! Vamos lá na piscina pra gente conversar! Ai, eu adoro piscinas! Meu Deus, parece que eles vão para a piscina pra conversar sobre o relacionamento! Eu quero muito descobrir o que tá rolando, então eu vou quietinho aqui, espionando! E secretamente eu vou até lá e escutar a conversa deles, porque eu sou muito fofoqueiro! Gente, eles estão entrando na área da piscina aqui! Eu já tô espionando, vamos ver! Olha, gatinha! E essa é a minha casa, se você não conhece! Essa é a cozinha com uma área extensa, que tem decorações em laranja! Caramba, a sua casa é muito linda, Homem-Aranha! Ai, ai! Você gosta de cereja? Eu amo cereja! Eu quero beijar a cereja na sua boca! Gente, eu não acredito no que eu tô vendo! Olha só ali atrás! O Homem-Aranha realmente tá tacando o beijão na boca da menina! Que isso? Seu beijinho tinha de cereja, né? Eu gosto de cereja, você gostou? Adorei! Nossa, até que foi muito fácil! Eu tô apostando na ideia de que ela só tá com o Homem-Aranha por causa da casa dele! Eles devem estar indo pra piscina! Vamos ver, eu sou só parada aqui do nada! Agora vamos pra piscina, tá? Meu amor! Eu quero muito ver essa sua piscina! Deve ser tão linda! Ela é bem grande! Caramba, eu tenho certeza que ela é uma interesseira! Essa é a piscina da minha casa! O que você achou? Nossa, muito linda! Deve ter custado muito dinheiro! Essa casa toda é infinita! Então, olha, tem piscina com borda infinita! Você consegue andar pela água aqui! Tem uma jacuzzi! E tem ainda mais uma banheira com hidromassagem! Com sete tipos de ar para te massagear! Meu Deus, olha isso! O Homem-Aranha é muito milionário! Ele tá com muita grana! Ele comprou uma super mansão, gente! É a mansão mais bonita que eu já vi em toda a minha vida! E essa interesseira vai ficar louca com esse cara! Descobrindo que ele é tão rico assim! Sua casa é incrível! Ah, obriga... Eu acho que... Eu acho que você é o Homem da minha vida! Como assim? O senhor tá palpitando! Ai, deixa eu morar aqui com você! Sai de perto de mim um pouquinho! Sai de perto um pouquinho de mim! Como assim? Ela só tá valorizando os meus ganhos e as minhas coisas materiais! Ela não falou do meu interior, do meu coração! Quero ver o que ela quer achar de mim! Olha, Sônia, eu amei a sua casa! Que tal eu vim morar aqui com você? O que você acha? Eu ergo minhas mãos pra falar uma coisa! Você, por um acaso... O que aconteceria se eu dissesse que essa casa não é minha? Ah! Eu ia querer saber de quem é! Não é de ninguém porque eu sou corretor de imóveis e eu vendo casas! Isso não é meu! Vamos dar um beijinho? Vamos! Pera, pera! Eu acho que eu não estou me sentindo muito bem! Eu acho que eu vou entrar aqui... Quer dizer que essa casa não é sua! Na verdade, essa casa é minha sim! E você é uma interesseira! Eu estou nervoso com você! Eu nunca mais quero ver a sua cara! Eu estou brincando com você! Vem aqui, me dá um beijinho! Não! Me ajude, mamãe! Caraca, que loucura! Parece que ela realmente é uma interesseira e o Homem-Aranha descobriu isso! Mas eu ainda estou na dúvida! É melhor a gente descobrir! Já é! Eu acabei de comprar uma moto super legal e agora eu vou fazer o teste com aquela interesseira! Fala, Homem-Aranha! Eu vou testar aquela interesseira que estava falando contigo mais cedo, cara! Ela mexeu com o meu coração, cara! E eu estou nervoso! Eu me apaixonei por ela e acabei tomando um toco! Gente, parece que o Homem-Aranha realmente está muito chateado com tudo o que aconteceu! Ele está chorando ali atrás! Meu Deus, não é possível! Tá, a gente vai ter que tentar ajudar ele e dar uma vingança para ele! Vamos lá, Homem-Aranha! Sobe da minha moto e vamos atrás dessa interesseira para a gente fazer uma trollagem com ela! e fazer um teste social! Ai, olha só onde eu estou! Esse lugar, nesse lixão! Eu não posso mais viver assim! Eu preciso ser milionária! E ficarmos de luxo! E eu não quero estudar! É muito chato estudar! Dá muito trabalho! E preciso usar o cérebro! Eu quero do jeito mais fácil! Do jeito que os homens me façam todo o dinheiro deles! Isso eu não aguento mais mesmo! Eu vou fazer um milionário para a minha vida! Isso aqui está difícil! Mas eu não vou desistir porque eu sei que eu vou conseguir! Beleza, Homem-Aranha! A gente está chegando aqui! Mas, Nossa Senhora! Aquela mulher mora numa situação muito precária! Muito ruim aqui! Eita, que nojo! É isso que eu te disse! Eu encontrei ela trabalhando de pacoteira no mercado! Tá, olha só! Ela é interesseira! Ela deve estar querendo ganhar a vida através de algum homem! Vamos parar na nossa moto aqui e vamos procurá-la! Homem-Aranha, é melhor você se esconder para não atrapalhar o meu plano! Tudo bem! Legal! Agora vamos atrás dela! Olha ali! A mulher está ali! A gente vai ter que se infiltrar escondido! Olha! Ai, ai! Eu acho que eu preciso dar uma volta e tentar achar algum ricaço para me tirar dessa situação precária! Eu não aguento mais morar aqui! Ai, eu não consegui com o Homem-Aranha, então eu tenho que conseguir com o Homem-Aranha! Caramba! Ela realmente é muito interesseira! Peraí, a gente vai ter que interferir! Ei, moça! Ei, moça! Hã? E aí, beleza? Olha só, cheguei aqui! Tudo ótimo! Melhor agora contigo aqui uma gata dessas! Olha só a moto que eu comprei hoje! Eu queria te mostrar ela! Uau, que moto linda! É financiada ou é abrida? Não, não! Eu paguei no Pikes! No Pix! Uau! Pikes! Caramba! Você deve ter muito dinheiro, né? O que é isso? Tem alguém passando com moto em cima desse viaduto! Sim, eu tenho muito dinheiro! Porque você sabe o que aconteceu comigo, né? Eu era jovem, criei uma empresa desde novinho e hoje em dia, com 25 anos, eu sou o milionário! Caraca! Quer dar uma volta? Milionário? Sim, eu sou milionário! Você quer dar uma volta aqui, ó? Vou te levar pra você ver o que é bom aqui, ó! Você quer ir pra onde? Eu vou te levar pra um lugar que você nunca deve ter visto na sua vida! Eu ganho muito daqueles restaurantes chiques, sabe? Ah, sim! Eu vou te levar pra um restaurante, sim! Gente, ela não faz a menor ideia que eu vou levar ela no meio do mato e vou deixar ela presa na floresta! Que lugar é esse? Esse lugar é meio estranho, né? Não estou gostando, Prick! Chegamos no lugar! Então, eu queria só perguntar pra você! Essa moto aqui não é minha, sabia? O quê? Você mentiu pra mim? Você é um pobretão? Sim, eu sou um pobretão! E eu sou pobre, você não quer mais ficar comigo só por causa disso? Não, eu fui enganada! Eu não acredito nisso, não, não! Peraí, responde a minha pergunta! Você não quer ficar comigo só porque eu sou pobre? Lógico que não, né? Tá achando que eu cheguei minha poupa no lixo? Ah! Que raiva, não, não! O quê? Pobretão, pobretão! Bem feito, galera! Eu acabei de trollar aquela super interesseira e deixei ela presa na floresta! Agora eu tenho que ligar pro Homem-Aranha e mandar ele vir aqui pra ele verificar toda essa situação e a gente finalmente ficar feliz nesse rolê e talvez eu possa virar amigo dele! Alô, fala aí, Homem-Aranha! Oi, e aí, Prick! Onde você tá, cara? Tô aqui na floresta, vou te mandar localização no WhatsApp, chega aí! Manda logo, manda logo! Yeah! 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 Cara, você foi demais! Você honrou a minha vida! Show, Homem-Aranha! Agora nós podemos ser amigos e jogar futebol juntos, já que a gente conseguiu descartar aquela interesseira! Não, não, não! Eu não acredito que vocês dois estão juntos e fizeram isso comigo! O quê? Você tá aqui ainda, sua crápula! Vai se misturar com os animais no meio do mato! Yeah! Yeah! Quer saber que hoje eu vou ficar muito rica e vou acabar com vocês! Eu tô jantando! Não, vai embora daqui! Haha! Bem feito! Aquela surtada foi embora, Homem-Aranha! Agora a gente finalmente pode jogar videogame! Yeah!